Música Mais uma vez a Copa Oto Vitorino de Carvalho foi realizada com muito sucesso pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Paraíso das Águas. A Copa teve início em fevereiro e terminou no dia 29 de março de 2015 e contou com a participação de diversos times de Paraíso das Águas e de municípios vizinhos. É de extrema importância e espero que haja muitos outros eventos dessa modalidade aqui para que possa promover o esporte em Paraíso das Águas. A gente sabe que nossos prefeitos e secretários estão empenhados em promover eventos para nós aqui e a gente conta com a presença de vários municípios que participaram e a gente agradece a todos. A administração municipal tem buscado realizar eventos esportivos e culturais no município, visando a integração e a diversão das famílias paraísenses. É uma forma de você valorizar toda a classe esportista da nossa cidade que tinha dificuldade como distrito e como município a gente pode ter o prazer e o privilégio de ter recursos para investir atendendo nossos jovens e adultos nesta área. E dizer também da importância que é esse campeonato, que é a Copa Oto Vitorino de Carvalho, prestigiando um amigo, um esportista da família tradicional de Paraíso das Águas, assim prestigiando a vossa família. A nossa população tem prestigiado todo o evento, cada rodada vem melhorando mais e é o nosso sonho, com certeza, é investir mais ainda para melhorar a qualidade de vida, não só da nossa esportista, como da nossa população que vem ter um algo de lazer para, assim, no final de semana e assim sucessivamente. A Câmara de Vereadores também incentiva a Prefeitura e sonham juntos com uma cidade cada vez melhor. Esse torneio aqui é o segundo ano que ele está ocorrendo, é a segunda Copa Oto Vitorino de Carvalho e esse incentivo que o executivo, junto com o legislativo, dá para o esporte aqui no nosso município é muito importante. Aqui o pessoal não tem muita opção de lazer e o esporte, esse campeonato que está ocorrendo, está sendo muito importante. E hoje esse estádio, um projeto de minha autoria, que denominou o estádio de Oto Vitorino de Carvalho, foi uma forma que eu encontrei de homenagear a família e esse amigo da gente que partiu de uma forma tão prematura. Então, esse projeto teve o apoio de todos os vereadores, eu fiquei muito contente com a aprovação, teve a autorização da família para a gente poder denominar o estádio de Oto Vitorino de Carvalho e hoje está sendo inaugurada com a final da segunda Copa Oto Vitorino de Carvalho. Os times classificados para a final foram tapeçaria criativa, sementes forte e forma, via rural e moto-taxi chapadão. Para nós é de extrema importância, porque aqui em Paraíso das Águas a gente não tem tanto entretenimento, né? As pessoas aqui podem ver que o estádio está lotado, com pessoas vindo, família vindo. E o incentivo nosso, vereadores e prefeitos, é estar incentivando sempre esses eventos para que aconteça com mais frequência aqui no nosso município, trazendo mais saúde e proporcionando diversão para o nosso povo, a nossa gente. Então, eu sou um participante de esporte, também joguei, não conseguimos ganhar, infelizmente, mas a gente já é vitorioso de ter participado. E quero continuar participando e incentivando também o esporte aqui no nosso município. E quem levou o troféu de vice-campeão e prêmio em dinheiro foi o time da Via Rural. Já o de troféu de campeão e prêmio em dinheiro foi para o time moto-taxi de Chapadão do Sul. Foi positivo, vem acrescentando a questão do nível técnico, está aumentando bastante. A participação das equipes, a organização da parte das equipes, porque o apoio municipal já foi o mesmo ano passado. Esse ano está terminando com um bom resultado, vamos dizer, ótimo resultado e a gente pretende continuar assim em 2016. Diversos outros troféus também foram entregues aos atletas, pelo prefeito Ivanda Cruz Pereira e demais autoridades presentes. Queremos agradecer a todas as equipes que participaram desse evento, cumprimentar a todos de esportista e parabenizar o campeão, o vice, o terceiro lugar, o goleiro vazado e o artilheiro. E agradecer a população pela participação em todos os jogos, apoiando esse evento, o esporte, que é vida, que é saúde. Parabéns a todos. É assim que queremos fazer de Paraíso das Águas o melhor lugar para viver, morar e ser feliz. Paraíso das Águas o melhor lugar para viver, morar e ser feliz.